Olá, tudo bem com você? Reino Protoquitista. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre algas, que faz parte do reino dos protoquitistas. Lembrando que dentro do protoquitista também existem os protozoários. Então a gente tem lá a aula de protozoários, o reino dos protoquitistas, e dentro do reino as algas também são incluídas, ok? Bom, só um detalhezinho quanto ao nome. Se vocês porventura encontrarem, se você encontrar protista, tudo bem, esse nome ainda é válido, só que a tendência é que os livros vêm corrigindo, ou vêm, no caso, modificando esse nome para protoquitista. E uma das razões é a inclusão das algas pluricelulares, algas essas que a gente vai conversar ao longo dessa aula, ok? Então, vem comigo. Bom, para pertencer ao reino protista e fazer parte do grupo das algas, são necessárias algumas características importantes. Quais são elas? Primeiramente, todos aqui são eucariontes. Em outras palavras, todo mundo aqui tem um núcleo, tem a célula com um núcleo organizado, tem a célula nucleada, beleza? Bom, sendo eucariontes, eles podem ter algumas organelas, eles podem ser especializados em algumas organelas. E estas, no caso as algas, elas são fotossintetizantes. Bom, apesar de ter algumas alguinhas que têm algumas particularidades quanto a esse aspecto de fotossíntese, fotossíntese, ou seja, serem autótrofas, a caracterização autótrofa, ou seja, que faz fotossíntese, é basicamente uma boa característica, ou seja, tem necessariamente que fazer a fotossíntese, tá bem? Bom, dentro de alguns grupos, existem algas que também podem executar o fator heterótrofo, tá? Já adiantando um detalhezinho pra vocês, tem as euglenas, as euglenas, as euglenófitas, que ficam naquela margem. São protozoários em alguns momentos, são algas em outros momentos, mas a sobrevivência dela, de forma, em maior tempo, é quanto a sua caracterização autotrófica, ou seja, fotossintetizante, tá? Existem outras alguinhas também que podem executar um efeito meio de comer heterótrofo, mas isso são algumas particularidades, tá? Caracterizando, então, eucariontes e fotossintetizantes. Bom, aí nós entramos num outro detalhe, que é, podem ser unicelulares, aqui, a ideia é a seguinte, as algas unicelulares, elas sempre estiveram no reino protista, mas essas algas, neste caso, que fazem parte do fitoplancton, fitoplancton, tem também a companhia, a partir de um tempo, né? A partir de 2004, mais ou menos, tem a companhia das algas pluricelulares, tá? Então, as algas unicelulares, que fazem parte da comunidade de fitoplancton, é o plâncton que faz fotossíntese, também ganhou a companhia das pluri, e assim sendo, o nome foi alterado. Então, essa é a razão do nome ter surgido como prototitista, pluricelulares, né? Então, as pluricelulares... Professor, mas onde que estavam as pluricelulares? As pluricelulares estavam fazendo parte das plantas. Olha só como é que foi. Mas os especialistas perceberam que algas não são plantas propriamente, por várias circunstâncias, tá? Bom, dentre as circunstâncias, deixa eu só colocar esse fator aqui, fitobentos. As algas unicelares fazem parte do fitoplancton, e as algas pluricelares fazem parte dos fitobentos, tá? Por quê? Porque elas são fixas. As algas planctônicas, neste caso, as unicelares, elas são móveis. Elas, então, estão à mercê da maré. Elas vão e vêm com a mercê da maré. Já essas algas bentônicas, né? No fitobentos, nessa característica ela já é fixa. Ela tem um fator de fixação, tá? As algas pluricelares, como eu havia dito, elas fizeram com que o termo prototitista fosse incorporado. Então, aqui o nome agora é devido a elas. Mas, por que que elas eram consideradas plantas e elas passaram a não ser mais plantas? Por uma razão interessante. Durante o desenvolvimento, as algas pluricelares não apresentam embrião sendo nutrido pela mãe. Dá pra gente resumir de uma forma bem mais simples. No ciclo de vida das algas pluricelares, não possui embrião. E o fato de não possuir embrião faz com que a gente as chame de talófitas. Vamos escrever isso? Bom, então a característica marcante aqui é não possuir embrião. As algas, nesse caso, tá? As pluricelares, dentro das pluricelares, ok? Não possuem embrião. Nesse contexto, o embrião estaria sendo nutrido pela estrutura materna, né? Mas ela não tem embrião e nessa circunstância ela não tem uma organização estrutural. Bom, as algas, particularmente, né? As pluricelares, elas não possuem raiz, não tem caule, não tem folha, tá bom? Então essa é uma característica. Mas por que que ela não tem? Porque o embrião é a partir do embrião que ela consegue fazer essa organização de estruturas, né? Uma raiz, um caule, uma folha, elas são derivadas de partes do embrião, da radícula, do caulículo, tá? Coisa que planta tem. No caso das algas, não tem o embrião. Consequentemente, ela não tem essas estruturas, ok? Ah, professor, mas tem gente que fala que a alga tem folha. Bom, não é o correto, né? É um fator popular, um dito popular, a folha da alga. Porque é uma condição meio comparativa. Mas a gente não tem essa estruturação nas algas, tá? Bom, e assim sendo, as algas passam a ter uma denominação. Elas são chamadas de talófitas, ok? As algas, elas são classificadas, então, como um talo. Ou seja, é um conjunto de células eucarióticas que não tem uma organização tecidual, propriamente dito. E, consequentemente, não vai ter órgãos, não vai ter, então, folha, raiz, caule nessa circunstância, ok? Bom, essa conversa é da alga pluricelular, tá? As unicelulares, elas não terão essa descrição porque elas são únicas, né? Elas são únicas nesse sentido, beleza? Bom, então, apresentamos o reino protista. Agora, nós precisamos trabalhar com os grupos de algas, tá? Então, existem as algas unicelulares e existem as algas pluricelulares. Nós vamos individualizar. Eu vou falar das algas unicelulares. Vamos caracterizar essas algas primeiramente, tá? E depois a gente vai para as algas pluricelulares, ok? Então, vem comigo. Começando o grupo das algas unicelulares. Algas unicelulares. O que nós temos aqui? Bom, existem grupos de algas que podem ser chamados, então, de filos, tá? Esses filos, eles têm duas denominações. Existe o nome taxonômico e existe o nome mais comum. Vou apresentar os dois para vocês. E a forma com que elas são conhecidas de uma maneira mais popular, tá bem? Tipo, as algas clorófitas são algas verdes. As algas bacelariófitas são as diatomáceas. As crisófitas são as algas douradas. E assim por diante, a gente vai conversando sobre esses grupos, ok? Muito bem. Primeiro grupo, então, vou apresentar para vocês o filo, tá? A gente pode chamar, então, nessa caracterização de filo, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Esse filo, chamado de clorófita, clorófita, é assim que a gente escreve quanto ao nome taxonômico, nome de filo, tá? Mas a gente pode chamá-las também de clorofícias, tá? Essas clorofícias também são conhecidas como algas verdes, tá? Bom, essa caracterização de algas verdes, você já pode, de certa forma, entender. Porque elas são predominantemente com clorofila, tá? Então, o pigmento mais importante nessas algas são os pigmentos de clorofila. E é exatamente aí que a gente tem que pegar, tá? Por quê? Porque as algas, elas apresentam essa classificação devido a algum motivo, tá? Todas as unicelares são eucariontes e unicelares. Mas elas precisam ser diferenciadas e essas diferenciações se dão por alguns fatores, tá? E esses fatores, eu vou começar aqui com você, ó. Pigmentos. Bom, subentenda, toda vez que eu escrever pigmentos, são os pigmentos fotossintetizantes, tá? Eu creio que eu não preciso fazer essa repetição. Então, pigmentos, subentenda que são os fotossintetizantes, aqueles que fazem fotossíntese, tá? No caso das algas clorófitas, elas têm predominantemente as clorofilas. Existe a clorofila A e a clorofila B, nesse caso, tá? Ah, professor, mas tem mais um tipo de clorofila? Sim, sim, tá? Especialmente, em especial nas algas, tá? As algas, elas podem apresentar quatro modalidades de clorofila. A, B, C e D, tá? A está presente em todas, já pode memorizar aí. A está presente em todas, clorofila A. Clorofila B, ela vai apresentar em algumas e outras não. Então, aí vem uma certa diferenciação, tá? Nesse caso aqui, o que chama a atenção da gente é a clorofila B, presença dela. Aí, as outras, professor, você falou quatro? Sim, existe a C e a D, que nesse caso elas são variáveis, né? Elas são variantes da mesma clorofila, mas elas têm posições, a molécula é levemente diferente na sua composição, tá? Muito bem. Só que elas fazem a mesma coisa no sentido fotossíntese, né? Elas participam, então, da transferência de elétrons. Muito bem. Além da clorofila, nós vamos encontrar um pigmento amarelo chamado de xantofila. Só que não é um tipo só, são alguns tipos de xantofila, que é uma pigmentação amarela. Assim como também a gente vai apresentar uma pigmentação alaranjada. Carotenos, tá? Bom, esses carotenos eu estou escrevendo exatamente na cor que eu pretendo que você saiba que tem esse pigmento, tá? Clorofila é verde, xantofila é amarela e caroteno é laranja. Capitou? Beleza, então. Essa ideia, no caso, pode fazer com que as algas verdes não sejam tão verdes assim, tá? Pode ser que ela tenha uma certa mescla. Às vezes ela é meio amarelada, às vezes ela passa até um tom meio marronzinho pela sobreposição. Mas, predominantemente, é a clorofila. Por isso que a grande maioria dessas algas são verdes propriamente. Mas não é isso que basta, somente o pigmento, tá? O que basta, o que a gente precisa também saber são os, ou há, né? Parede, parede celular. Parede celular é outra estrutura que passa a ter um diferencial. Ou seja, a gente faz uma identificação. A parede celular das clorófitas, elas são de celulose, tá? Celulose. E é uma das referências que nos dá um certo apoio para falar, olha, essas algas, as clorófitas, ela é a base evolutiva das plantas, né? Porque elas têm uma certa semelhança nessa composição, tá bom? Um outro fator, não é tão importante para a identificação, mas é também um fator de identificação, que é a reserva nutritiva, tá? Reserva nutritiva, subentenda, tá? Que é o que a planta faz e consegue fazer como substância de reserva. No caso das clorófitas, elas vão apresentar amido, tá? O amido, ó, mas professor, amido não é de planta, sim? Então, veja como que elas são meio compatíveis nessas características. Celulose é parede celular de planta. Amido é reserva de planta, tá? Bom, aqui as alguinhas verdes, elas também podem apresentar gotículas de óleo, né? Óleos em forma de gotículas. Por que isso? Bom, aí eu pego com você a ideia do ambiente em que ela vive, tá? Descrevendo o ambiente, que é meio que geral, mas a gente vai fazer isso de uma forma bem particular. Ó, as clorófitas, elas são predominantemente aquáticas. De ordem de aquáticas, água doce, ou seja, elas podem ser encontradas em lagos, lagoas, até rios de correnteza podem ser encontradas, tá bom? Assim como no mar. Então, elas são aquáticas, ponto. Assim como elas podem ser encontradas em ambientes de terra úmida, a gente pode encontrar clorófitas em terra úmida. Aquele ambiente que tem bastante umidade, as clorófitas podem estar lá vivendo, ok? Mas elas são, nesse contexto, aquáticas e elas precisam estar em cima da água. Esse é o fator. Elas precisam fazer parte do fitoplâncton. Mas como é que ela faz para ficar em cima? Como é que ela faz para boiar? Apresenta uma gotícula de óleo, captou? Essa gotícula de óleo faz com que a alga, então, ela tenha um fator de flutuabilidade. Captou a mensagem? Interessante isso, né? Então é uma estratégia de sobrevivência, tá? Mas nem todas as algas têm ou necessitam dessa gotícula, tá? Então, aí vem uma outra questão. E eu preciso fazer a seguinte chamada. Vou colocar aqui nesse cantinho, e aqui já é o suficiente. Você já ouviu falar de líquens, sim? Os líquens. Essas são particularidades que eu quero que você, então, preste atenção. Os líquens são associações de algas com fungos. Muito bem. Ah, professor, mas não tem uma associação também de cianobactérias e fungos? Perfeito, também tem. Mas, predominantemente, né? Os líquens são constituídos por algas e fungos. Basicamente, as algas clorófitas são maioria para fazer um líquen, tá? Professor, mas líquen não é encontrado em tronco de árvore? Líquen não é encontrado em ambientes mais secos? Exatamente. Por essa ação mutualística dos dois, né? Do fungo e da alga, elas conseguem até sobreviver em ambientes onde não tem muita água. Beleza? Então, alguém é versátil. Outra característica importante que a gente precisa destacar é essa daqui, ó. Zooclorelas. Essas algas, as zooclorelas, algas verdes, elas têm uma certa simbiose com alguns animais marinhos, principalmente poríferos e alguns quinidários. Pode ser que tenha até outro, até molusco pode ter associação com ela, tá bem? No caso, a zooclorela também é uma alga verde. E essa alga verde, nesse contexto, se associa com estes seres, para que estes seres consigam o seu próprio nutriente. Mas, ó, mas daí o animal vira um ser autótrofo? Ah, não o animal. Mas essa associação permite com que ele tenha nutrientes de forma muito mais fácil. Capitou, tá? Então, duas coisinhas que eu quero chamar a atenção. Na clorófita é a presença dos líquens e a zooclorela. Mas tem uma imagem que eu não posso deixar de mostrar para você em relação a uma clorófita unicelular importante. Vou até puxar aqui para a gente analisar, tá? Então, ó, o grupo que eu quero conversar é a clorofícia, tá? Então, aqui é uma imagem de uma clorofícia, tá? Em forma colonial. E essa daqui é a acetabulária, tá bom? A acetabulária é uma alguinha que ela tem uma curiosidade. É uma única cela, ou seja, uma alga unicelular. Tem um cabinho aqui de fixação. Ela pode se fixar em ambientes de muita umidade. E ela tem esse tipo de chapeuzinho aqui, esse tipo de guarda-chuvinha, que é onde está o núcleo dela, caracterizando esta como uma célula apenas. Só que ela é caracterizada como uma célula gigante. Ela é uma célula, então, que tem um bom volume. E nesse contexto é uma alga unicelular gigante. Ela pode ter até um centímetro, ou um pouquinho mais, de tamanho. Tá legal? Então, essa é uma questão de curiosidade. Um detalhe de curiosidade. Mas a imagem faz mais sentido, né, quando a gente analisa. Bom, voltando aqui, nós temos as algas, que são, no caso, unicelulares. Atenção, as algas unicelulares ainda é o nosso foco, tá? Só que eu vou falar do outro grupinho, tá? Que grupinho que eu quero falar agora? Eu quero falar do filo, atenção, filo bacilariofita. Bacilariofita. Nossa, professor, que nome louco é esse? Bom, bacilariofita é um nome mais, digamos, atualizado, tá bom? Essa bacilariofita, ela também é conhecida como diatomácia. Diatomácias, beleza? Essas diatomácias, elas têm uma caracterização importante, que aí a gente vai fazer a diferenciação, tá? Diatomácia, uma alga que tem uma certa estrutura chamada de frústula, tá bom? E assim sendo, ela passa a ser caracterizada como uma alga dura, uma alga meio petrificada, uma alga que forma, no caso, uma roxinha, tá? Esse é um detalhe. Muito bem. Mas a gente precisa fazer aquela caracterização, lembra? Caracterização de, atenção, pigmentos, né? Então aqui a gente não pode escapar dessa linha de raciocínio. E quais são os pigmentos que nós vamos encontrar de uma alga bacilariofita? Beleza, vamos lá. Se perguntar pra gente no vestibular, a gente tá amparado quanto a isso. Clorofilas A, lembre-se que não pode faltar clorofila A. E clorofila C, veja, que aqui já mudou, é uma clorofilazinha diferente. Nós vamos encontrar também xantofilas, xantofilas, tá? Que nesse caso tem alguns tipos de xantofilas, tá? Mas a gente encontra, nesse caso aqui, né? Uma outra pigmentação chamada de fucoxantina. Eu vou escrever em branco, fucoxantina. Por que não há uma cor muito específica pra ela no giz? O fucoxantina é uma cor meio parda, é meio amarronzada, tá? Onde então essa bacilariofita passa a ter essa caracterização, tá? Mas ela pode ter umas variações de cores. Como ela tem aqui clorofila, clorofila e xantofila, pode ser amarela com verde, verde, mas enfim, ela pode ter uma outra caracterização, tá? Agora, o que mais chama atenção está aqui, tá? É aqui que a gente pega pesado com você, tá? Que é o seguinte, parede celular. Parede celular é uma coisa que marca as diatomáceas, tá bom? E ela é feita de sílica, dióxido de silício. Essa é a ideia. O dióxido, dióxido de silício, silício, que quimicamente é escrito assim, ó, S-I-O-2, também chamado de sílica, tá? A sílica. É uma alga que apresenta, como eu havia mencionado pra você, esta estrutura em forma de frústula, tá? Essa daqui é a parede celular, de dióxido de silício. Então, essa é uma frústula, tá? E a alga está dentro dessa frústula, a alga está aqui, ó. Essa é a membrana plasmática da alga, captou? A alga que está aqui dentro. Inclusive, ela tem uma reprodução muito estranha até do ponto de vista, né? Essa alga, ela vai dividir a sua célula dentro aqui, e depois ela consegue fazer outra frústula e vai se dividindo. Só que ela vai ficando menorzinha. Ela faz uma divisão binária. No caso, é a maior, a forma com que ela se reproduz de forma mais constante, tá? Bom, essa frústula, nesse caso, essa parede celular, ela é pesadinha, tá? Então, ela precisa ter uma gotícula de óleo um pouquinho maior, que aí vem o fator de reserva, tá? Então, elas, além de usar o óleo pra reserva, ela também usa o óleo pra flutuar, né? Então, vou colocar aqui na frente. O óleo, tá? É uma reserva que ela apresenta, mas essa reserva já serve pra fazer o quê? Levar essa alguinha lá em cima. E ela fica perto, então, da superfície, onde a fotossíntese é mais intensa. Capitou? Tá? Então, assim sendo, a gente tem essa caracterização no geral. Mas, vem a informação, mas eu quero trabalhar aí com imagem com você, pelo seguinte fato. A bacilariófita, ela tem, então, esse padrão de estruturação, tá? Ela tem a sua cápsula, essas frústulas que têm formatos diferentes. Capitou? E, assim sendo, elas podem ter cores até relativamente diferentes, dependendo até da luminosidade. Mas o que eu quero mais chamar a atenção é essa aqui. Esta frústula, por exemplo, ela está morta, né? No caso, só sobrou a capinha. E essa capinha, quando a alga morre, a tendência é que ela afunde, concorda? Porque é uma estrutura pesadinha. Perdeu o óleo, ela vai afundar. Só que chegando lá embaixo, lá no substrato de ambientes marinhos, que é onde predomina as diatomaças. Ah, professor, mas só tem diatomaça no mar? Não. Tem diatomaça em água doce também, mas predominantemente marinha. Quando afunda, ela fica sob alta pressão. E, assim sendo, ela começa a ficar apertada. Aperta, 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 aperta. E o que acontece com elas? Elas formam rochas, que são chamadas, então, de rochas de diatomito. As rochas de diatomito já foram usadas para muitas coisas, tá bom? Principalmente, assim, para fazer construções, cortadas em forma de tijolo, para que ocorra, então, a montagem, a construção. Construção de igreja, construção... Tem muitas ainda em pé, né? Feitas de diatomito. Hoje, existe uma certa utilização um pouco mais sofisticada, tá bem? Essas roxinhas, eu vou voltar essa imagenzinha aqui, opa, voltar essa imagem aqui, que é quando tritura essas frústulas, elas viram um pozinho. E esse pozinho, ele pode ser usado para colocar em creme dental, em pasta de dente. Também pode ser usada para fazer lixas, lixas odontológicas, porque são pedrinhas muito, muito, muito fininhas, tá? Então, essas algas, elas têm uma utilização importante no comércio, principalmente na área de odontologia, tá? Muito bem. Então, nós conversamos sobre dois grupos, por enquanto, tá? Venho à continuação. A gente vai falar sobre outros grupos de algas unicelulares. Por enquanto é só. Valeu!